Vou mostrar pra eles aqui, gente Isso aí eu ia mostrar quando estivesse pronta, mas Já comprei, então eu vou mostrar pra vocês Essa aqui é a casa que eu comprei pra minha mãe Ó, pertinho da gente Do ladinho, tá vendo? Deixa eu mostrar Já tava em fase de acabamento Vem cá, meu amor Já tava em fase de acabamento, ó Tá vendo? Ela é bem grandinha Ela vai ficar doidinha Perto da gente, ó Cozinha, tá vendo? A sala é bem grande Ó Tem a cozinha Cadê? Tem uns quartos Aqui é um quarto, ali tem abertura Aqui é um jardim de inverno, ó Tá vendo? Aqui outro quarto Aqui é um banheiro E aqui Deixa eu ver se tem uns Aqui é o quarto dela, que é bem grandão Banheiro, daí do meu pai, né? Na verdade Ó Tá vendo? Bem grandinha Deixa eu mostrar aqui do lado de cá Eu ia mostrar quando estivesse pronto Mas faltam poucas coisas, ó Tem esse corredorzão aqui do lado também Que dá ali na sala E aqui Aí tem essa parte que dá a volta na casa toda Que aí a gente vai fazer a área de serviço Essas coisas todas O chope tá aqui Tá vendo? Chega aqui na cozinha Ela vai ficar doidinha, né? Não é? Pertinho da gente Meu pai já disse que não sai de lá Então eu fiz um acordo com ela De tipo assim Que ela passa Eles, os dois passam três dias aqui E os outros dias lá Aí ficam lá e cá Na vila e aqui Uma semana lá, uma semana aqui E vai depender deles, entendeu? Mas meu pai disse que o canto dela é na vila Aí ela também já combinou Que vai ficar lá e cá Aí ele também disse que vai ficar aqui e lá Quando tiver pronto Eu vou mostrar pra vocês Mas é mais uma realização nossa Minha véia merece demais, sabe gente? Ela sempre quis Ela sempre sonhou Ter uma casa grande pra ela E eu não poderia E meu pai também não queria Que eu mexesse na casa da vila É daqui Fica lá e cá Eu fico lá e cá Na vila, lá e cá Agora imagine Mamãe De frente à minha casa Se isso vai prestar Tudo bem